Olha lá, até o coronel Fégio, meu amigo também coronel Ronildo, esse homem merece um ato de bravura, um policial de folga prendeu um suspeito de assalto, ou seja, ele lá em Mangabeira, ele assaltou, parabéns policial, ele podia se omitir, se esconder, fazer que não viu, não é, do jeito que está hoje, mas não, ele partiu, tem sangue de polícia, faz o que ele fez, vamos à tela. Aqui no bairro de Mangabeira, onde nesse momento, esse rapaz acaba de ser preso, o policial aberto de saque, tinha acabado de sair de serviço, estava de folga, né, e ele roubou essa moto aqui, furtou essa moto de uma jovem, aqui no bairro de Mangabeira, o mago aqui é o Vucatoletém, o que quer dizer dessa situação, conta pra gente, jovem. Eu fiz a moto da menina, eu vim ali, o policial me parou, parei, deixei, e fazer mais, não tô arrependido, nada a dizer mais, não. Quantos anos tu tem? 23. Novo de verdade, né, deixa eu ver, tem braço, tem perna, tá trabalhando, dá, Catolet? Dá, eu trabalho, só que, quando os seus negócios saem, a dificuldade, eu, mas eu vou voltar de novo. Tira o Serra, tirou o Serra, quando é menor? E o Sérgio, dois anos. Dois anos, Serra e o Sérgio? Serra e o Serra. Como é que tu foi que tu pegou essa moto? Saí empurrando, fiz a direta, pronto, tava andando. Sabe fazer ligação direta toda? Parei, tranquilo, a abordagem. Caiu mesmo, pronto, tem que falar mais, não. Mas tu sabe fazer ligação direta na moto, porque foi um custo de mecânico, homi? Desenrola algumas coisas de mecânico. Como é que foi a situação? Tava em momento de folga, tinha sido liberado do expediente, inclusive, como consta ali, tá minha esposa e meus quatro filhos dentro do meu veículo. Peguei ele na escola, tava indo pra casa, e essa notícia do furto dessa moto, tava repensando nas redes sociais desde anteontem. E, ao passar por uma rua aqui, paralela ao Trauminha, verifiquei que parecia muito. Meio do carro dele e dei voz de parada, de pronto, ele atendeu. Ainda levou uma queda da moto, mas não reagiu. Alguma disse que tava arrependido. Perguntei se essa moto se tratava da mesma do vídeo que tava rolando nas redes sociais. Ele disse que foi eu mesmo que roubei, fiz a ligação direta. Inclusive, foi uma coisa que comoveu bastante. Porque é uma funcionária aqui de uma loja de calçado da principal de Mangabeira, que é uma menina bastante trabalhadora e tava aí, comovendo toda a rede social. E a gente não vai fazer nosso dever de folga ou de serviço. Apesar de eu estar atrajado, mas fui liberado. Peguei minha família, tava indo pra casa, e não importa, se eu ia de manhã ou de tarde, a missão da gente vai ser cumprida do jeito que for. Com imagens dele, Erivel Tolins, o venta de Tucano do Rangel. Oitavo Chaves aqui direto de Mangabeira. Olha aí. Aí, Coronel Férgio, Coronel Ronildo. Tá bem levado por...